Um evento com a participação de contadores e empreendedores foi realizado em Governador Valadares. A reunião serviu para debater as leis que incentivam empresas a terem sede na cidade. A expectativa é que em menos de dois anos, 5 mil novos empregos sejam gerados. Aí dá empolgação, né? É, 2 mil novos postos? 5 mil novos empregos em dois anos? Oxi, vamos ver isso aqui, balança. A legislação municipal instituída para atrair empreendimentos com sede em Governador Valadares foi a principal pauta do encontro. Entre as diretrizes estão os benefícios econômicos que as novas leis podem proporcionar ao crescimento da cidade. A secretária de Desenvolvimento e Inovação explica o pacote com as regras atuais. A gente traz alguns incentivos para startups, empresas de base tecnológica, legisla sobre esse assunto do município e traz esses benefícios. Então, hoje, uma startup, uma empresa de tecnologia que queira se instalar em Valadares, ela vai pagar 2% de ISS, que é o mínimo constitucional. A gente fez isso para atrair mais startups, para atrair mais empresas de tecnologia para o município, porque a gente entende que esse tipo de negócio gera e tem um potencial de gerar crescimento econômico, desenvolvimento econômico, novas oportunidades. Tem também a lei de escritórios virtuais, que é uma modernização na abertura de empresas. Hoje, você pode ter uma empresa, um site, alguma empresa digital, muita gente trabalha, né? Um mercado digital que não necessariamente vai ter ali uma estrutura física da empresa. Então, essa lei de escritórios virtuais permite que você abra o seu CNPJ aqui no município, sendo uma empresa virtual. Você não precisa recorrer a outros municípios, tem gente que não sabe que aqui tem essa possibilidade. Um dos responsáveis por facilitar a conexão entre os setores público e privado é o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O coordenador técnico da instituição ressaltou que essa desburocratização e a abertura de diálogo entre as partes é fundamental. A atuação direta com o empresário, se a gente até contextualizar nessa parceria que nós temos aqui com a prefeitura, a gente trabalha fomentando os negócios de inovação, negócios de base tecnológica, startups e tudo mais, os negócios ditos tradicionais também, a gente tem várias capacitações, são consultorias, atendimentos individuais, cursos, cursos de curta duração de aprimoramento para o empresário melhorar, pegar aquele conhecimento e aplicar diretamente na empresa. Então, a gente trabalha basicamente com cursos e consultorias, com temas específicos, finanças, marketing digital, para ajudar o empresário. E também a gente trabalha com algumas coisas relacionadas ao segmento dele. Vou dar um exemplo, bares e restaurantes que têm demandas específicas, então a gente tem consultores específicos que atuam nessas demandas, turismo, economia criativa e vários outros setores. A maioria das coisas, atendimentos gratuitos nessas parcerias para que o empresário prospere com o seu negócio. De acordo com a Secretaria de Tecnologia e Inovação, a aplicação adequada das novas leis de incentivo à abertura de empresas em Governador Valadares pode movimentar até o final da atual administração municipal cerca de 2 bilhões de reais e gerar pelo menos 5 mil novas vagas de emprego. A gente tem feito um trabalho de atração de investimentos, então junto com a entrada do município na Sudene, que aí a gente tem mais benefícios ainda federais da Sudene, tem benefícios também de Minas Gerais, que tem pacote também de especificidade de ICMS para alguns setores que queiram se instalar em Minas. Então, esses vários benefícios fiscais e econômicos que a gente tem na cidade hoje, e esse trabalho de atração, a gente estima que nós vamos atrair cerca de 2 bilhões em investimentos até o final do mandato do André e cerca de 5 mil novos empregos, o saldo aí, 5 mil novos empregos para o município com esse programa. O evento também reuniu participantes envolvidos com o setor de contabilidade, que vieram conhecer os detalhes da legislação e os principais benefícios das novas regras. O maior benefício para as empresas é a redução da carga tributária, né, como um incentivo fiscal para que elas possam se estabelecer no município, as novas empresas e para que as empresas já existentes também possam se beneficiar dessa nova legislação, gerando aí mais emprego e renda para a população local, né, e proporcionando também até uma melhor qualificação das pessoas, com diversos treinamentos, tudo isso está dentro do pacote, né, de benefícios que vão ser absorvidos ou feitos por essa lei. Ah, que bom que venham esses postos de emprego, né?